CPF em situação inválida. Se você foi preencher o seu cadastro para receber o auxílio emergencial e apareceu essa mensagem, eu vou te explicar como resolver isso de forma bem simples. Primeiro, você precisa saber se você não tem nenhuma multa pendente referente à justiça eleitoral. Se em algum ano anterior você deixou de votar, isso gera uma multa. Se você não pagou a multa, pode ser este o problema. Se este for o seu caso, eu vou deixar aqui nos comentários um link para você resolver a sua situação com a justiça eleitoral. Mas se estiver tudo ok, você não tem nenhum problema com a justiça, então é uma forma bem simples de resolver. Você vai entrar no aplicativo e aqui tem essas duas opções. Realize solicitação, que é para quando você vai iniciar, ou acompanhe sua solicitação. O ideal seria acompanhe, mas como está dando esse problema, você não vai em acompanhe, você vai em realize sua solicitação, como se você estivesse iniciando um novo cadastro. Clicando lá, você vai preencher seus dados novamente, ele vai pedir o número do seu celular, você vai colocar, e vai chegar uma hora que tem ali embaixo uma mensagem escrita assim, já tenho o código, já recebi o código. Você clica ali e aí vai abrir a página do código. Você vai colocar o seu código que você recebeu por SMS e segue o cadastro. É isso, gente. É bem simples, não tem erro nenhum. É provavelmente algum erro do sistema. Então, em vez de acompanhar a solicitação, realize como se fosse uma nova solicitação. E aí, por diante, você segue os outros passos, coloca o número da sua conta. Se você tem dúvidas sobre isso, já fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui no final desse vídeo para você assistir também e tirar suas dúvidas. Se esse vídeo te ajudou, me ajuda também, se inscrevendo aqui no canal e compartilhando com seus amigos que estão com a mesma dúvida. Combinado? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho